Presidente do Santa Cruz responde Marino após as fortes revelações feitas pelo Conselho. Mas, antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o like. Vamos à notícia agora. Após o Conselho Deliberativo do Clube declarar que vem sendo repreendido pelo Executivo e sofrendo ameaças, o presidente Antônio Luiz Neto respondeu às acusações e negou qualquer tipo de repressão por parte da diretoria. Acho estranho que ele, Marino, tenha falado isso. Ninguém do Executivo vem ameaçando os membros de Conselho de forma nenhuma. Eu, inclusive, repreendo esse tipo de conduta. Desconheço alguém do Executivo que vem atendo esse tipo de atitude, disse o mandatário de forma enfática. Ainda de acordo com o presidente, essa situação deveria ter sido levado aos órgãos de segurança pública e não ter sido exposta dessa forma. Esse tipo de coisa não deve ser externado assim. É caso da pessoa tomar uma atitude imediata se tiver acontecendo tem que denunciar, para a polícia investigar, para processar, porque isso, ameaças de agressões, não é coisa que se faça, adicionou Antônio. Então, o que você achou da resposta do presidente? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, confira os outros vídeos e inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades do Santa Cruz. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, confira os outros vídeos e inscreva-se no canal. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, confira os outros vídeos e inscreva-se no canal. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, confira os outros vídeos e inscreva-se no canal.